Professora, no regulamento da CCI, há previsão do escrutínio da sentença, que consiste na necessidade do Tribunal Arbitral de enviar uma minuta da sentença para a Corte da CCI, para que essa possa fazer uma análise de questões formais e orientações quanto ao método. A senhora não acha que esse procedimento pode macular a independência e a imparcialidade do julgamento? Bom, me parece que não. Eu tive a oportunidade durante seis anos de CNM brasileira na Corte, participei muito dessas reuniões, dessa atividade de revisão de sentença arbitral, chamada escrutínio. O Tribunal Arbitral, que é o regulamento, deve encaminhar, se termine a sentença, da sentença analisar. Isso passa primeiro pelo secretariado da CCI. Eles têm um check list de todas as questões que devem ser, como deve sair uma sentença da CCI. Há um princípio básico que toda a sentença da CCI, a pessoa tem que ler a sentença e entender que ela não pode reportar nenhum documento fora do que você, da sua leitura, não entenda que a sentença foi julgada e todo o arrazoado da sentença. Então, por exemplo, assim, que tipo de sugestões que são feitas? Às vezes, o árbitro se refere ao artigo 413 do Código Civil Brasileiro. Para nós, que estamos afeitos da matéria, sabemos, mas isso vai importar o quê? Que uma pessoa vai ter que compulsar o Código Civil Brasileiro pelo artigo 413. Então, a sugestão é que esse artigo esteja reproduzido em notas de rodapé. Às vezes, um esclarecimento, uma sentença não está muito clara. A sugestão, olha, seria adequado melhorar, não melhorar, esclarecer um pouco melhor essa questão. Veja, você fez uma conclusão no final do parágrafo, mas acima você colocou uma exclusão. Então, gostaria que o tribunal analisasse se essa questão não está contraditória. Então, o tribunal, o trauto do momento é convidado, nesse processo de escotínio, de rever alguns pontos específicos. Jamais, você vai falar, olha, você decidiu errado, decidiu certo, nunca, isso nunca é feio. Com referência ao mérito, às vezes, pode-se entender que a questão está contraditória ou que a aplicação, a forma como foi descrita ou razoável não está muito clara ou que pode gerar dúvidas. Então, a CEC pode fazer essas sugestões. São sempre sugestões, sempre convidando o ato a atuar dessa maneira. Como é formada essa comissão? Como essa comissão analisa? Bom, como eu comentei, após o secretariado ter verificado o checklist, isso é encaminhado para um comitê de três membros. São sempre nesses comitês que têm a presença de um vice-presidente da CCI e de dois membros da corte. Esse comitê vai ver a sentença, vai verificar se tem algum, vê inclusive, verifica inclusive brevemente o que a secretaria já fez e algum outro ponto que seja de relevo. Então, se discute, normalmente se faz uma conferência telefônica, como pode ser uma reunião presidencial e se aprova o laudo. Esse comitê tem o aprovado, com as ressalvas pertinentes, é encaminhado para o tribunal auditório e ele é aconselhável verificar aquelas questões. Muitas vezes se retifica ou se ele entender que aquela sugestão não é pertinente, ele diz, não, vou manter por isso, isso, isso e tudo mais. Então, é algo muito, vamos dizer assim, técnico, profissional e há um detalhe interessante que esse procedimento é absolutamente correio, no sentido de que antes de você, quando você recebe o cronograma, quando você recebe a planilha de casos, os membros se dão automaticamente como impedidos, seja porque o escritório dele está atuando no caso, muitas vezes a própria C.C. já faz isso porque já sabe. Outras vezes ele está impedido porque deu um parecer, qualquer vinculação que tenha, ele revela o fato, ele obviamente não vai fazer parte desse comitê de três membros. E na restrição da corte, se a matéria chega à sessão da corte, porque às vezes alguns aspectos são levados à sessão da corte, que é perante uma reunião mensal que se realiza na sede em Paris, como também é feito por videoconferência em Hong Kong, em São Paulo, em Nova Iorque, onde a C.C.I. tem escritórios, esse ato se ausenta na sala naquele momento. Então, assim, é algo que você pode ficar tranquilo, que não há nenhuma interferência da C.C.I. nem dos membros da corte. Então, portanto, a independência e a parcialidade no julgamento é absolutamente respeitada porque são eles que decidiram, né? A Câmara não foi em nada. E qualquer fator que cause impedimento, de algum dos membros, ele é excluído. Out e out e sur. Muito obrigada pelos esclarecimentos, professora. Até o próximo, né? Convido.